E os defensores do universo Eu sou Adam, príncipe de Eternia, defensor dos segredos do castelo Grayskull Este é Pacátrio, meu melhor amigo Fabulosos poderes secretos me foram revelados no dia em que ergui a minha espada mágica e disse Pelos poderes de Grayskull Eu tenho a força Pacátrio transformou-se no poçante gato guerreiro e eu me tornei He-Man, o homem mais poderoso do universo Só mais três pessoas conhecem o segredo Nossos amigos a feiticeira, o mentor e corpo Juntos defendemos o castelo de Grayskull contra as forças malignas do esqueleto Versão Brasileira Herbert Richards Emergência! Emergência! Alguém está me ouvindo? Aqui é a tenente Marina Glenda, sonda terrestre valente Fui surpreendida por uma tempestade cósmica que me desviou do curso Alguém está me ouvindo? Bom Marina, minha cara, você está sozinha desta vez A dois milhões de quilômetros de casa E bem no meio de uma chuva de asteroides Se eu não encontrar abrigo, vou acabar reduzida a um lixo espacial Meus sensores indicam um pequeno planeta logo adiante Não me dizem o que é lá embaixo Mas eu vou cruzar os dedos e esperar o melhor Lá vou eu Então foi assim que você chegou à Eterna? Sim E agora eu posso reviver tudo Graças ao projetor de memórias do mentor É, você pilotava muito bem mãe Mas isso já foi há muito tempo Mãe, como é o planeta Terra? Talvez você o achasse um tanto tedioso, Adam Não há tigres verdes gigantes nem castelos mágicos Mas é um lugar muito bonito Cheio de pessoas maravilhosas Parece que sente saudades É, às vezes Mas meu verdadeiro lar é aqui em Eterna Com você e seu pai Eu não trocaria coisa alguma pela vida que temos juntos Com licença, majestade Eu estou procurando pelo Adam Ah, essa não Mas é claro Conversaremos depois Onde você esteve hoje à tarde? Eu, eu estava... Eu pensei que você tivesse concordado em executar algumas manobras de combate Concordei? Eu concordei, mas é que eu estava tão ocupado pela manhã que... Verdade? Vamos ver o quanto esteve ocupado Espera aí, não faça isso Você não está arrependido do que fez? Ah, claro Eu não pesquei nenhum peixinho Nos vemos no campo de adestramento Puxa, está quase pronta Quando eles virem isso, eles vão adorar Eu pensei ter ouvido alguém brincando em minha oficina Eu não estou brincando, mentora Estou preparando uma surpresa para o rei e a rainha A última surpresa que preparou quase incendiou todo o castelo Gostaria de saber o que é desta vez É uma caixinha de música, é claro Levante a tampa e ela vai tocar uma bela melodia Onde consegui todas as peças? Naquele caixote ali, por quê? É onde ficam as peças da bomba Essa coisa vai explodir Eu vou sumir daqui Bele explosão Já não é a primeira nem a segunda vez Que lhe digo para ficar bem longe de minha oficina Você aí, de volta para o seu lugar O que ele estava fazendo? Travessuras como sempre Ele quase demoliu o castelo com outras de suas invenções malucas Por falar em invenções, seu projetor de memórias agradou muito a nossa rainha Nossa rainha é uma grande dama Ada teve sorte por ela ser a mãe dele Isso aumenta muito a minha curiosidade sobre meus pais Eu já lhe disse, Tila Seu pai foi um dos maiores homens que eu conheci Ele deu sua vida em batalha para que Eternia pudesse viver em paz Para mim foi uma honra adotar você como minha filha E minha mãe quem é? Este é um segredo que eu prometi jamais revelar Ele um dia lhe será revelado, Tila, mas não por mim Mesmo quando era muito pequena Eu não me recordo de minha mãe Somente do mentor que estava sempre, sempre ao meu lado Ele me criou sozinho Ensinando-me tanto a habilidade de um guerreiro Quanto a delicadeza de um nobre da corte E devido ao seu amor e dedicação Eu assimilei seus ensinamentos Mas sobre quem minha mãe era ou é Eu não tenho nem ideia Por que está tão triste, Tila? O pacato aprontou das suas outra vez com você? Não, corpo Eu só estava lembrando de quando eu era bem pequena Ah, lembranças, hein? Para dizer a verdade, nenhuma lembrança Se ao menos eu pudesse saber o que houve antes de eu nascer Talvez se eu fosse ao oráculo do mar de cristal Eu conseguisse É o oráculo? Não faça isso, Tila Por favor, é muito perigoso Eu tenho que aproveitar essa chance Mas a caverna do oráculo está cercada por feras das sombras E por monstros Você não pode ir sozinha, por favor Eu preciso ir E você não vai dizer a ninguém onde eu vou, corpo Mas o mar de cristal, Tila, é muito perigoso Eu sei, mas eu arriscaria qualquer coisa para saber a verdade Tila está com pressa Está, e ela não costuma correr assim sozinha Não precisa se preocupar, Tila sabe se cuidar Eu espero Sabe para onde ela vai, corpo? Eu prometi não dizer Além disso, se Tila quiser ir ao mar de cristal, isso é um problema dela Ela foi para o mar de cristal? Ei, falei demais Tila não é páreo para as criaturas malignas que vivem lá Corpo, você não devia ter deixado Mas eu não pude fazer nada Pacato, precisamos ir atrás dela Oh, não me diga que vou me transformar naquele gato feroz outra vez Desculpe, mas ele pode seguir os rastros de Tila melhor do que você Pelos poderes de Greyskull Eu tenho a força Que interessante A jovem Tila saiu em uma missão particular Ela parece dirigir-se para o mar de cristal que é o seu território aquático Quando eu lhe imploro, esqueleto, deixe-me cuidar dela Há anos, seu protetor, o mentor, salvou a vítima que eu havia escolhido para o demônio do mar E agora eu quero vingança E assim seja Não é um lugar mais encantador que já conheci Mas também eu não vim aqui para passear Uma fera das sombras Esperava jamais conhecer um monstro desses A única coisa que essas feras Temem é o brilho da luz Por isso Agora de volta ao trabalho Estamos quase no mar de cristal E eu espero que Tila esteja segura Lá está A caverna do oráculo Aproxime-se do altar Meu nome é Tila Eu vim aqui Eu sei por que veio aqui Você veio aqui em busca do seu passado Um passado que só eu posso conhecer Observe, Tila Você o conhece? É o mentor, um jovem guerreiro ainda Há alguns anos O seu pai adotivo Estava caminhando pela floresta sempre verde Ele havia recebido um sinal psíquico estranho Guiando-o seguramente por entre a floresta E então, de repente Seus ouvidos captaram o som Era o chamado de um falcão Aquático e seus subordinados Tentaram capturar a ave Eles pretendiam sacrificar o pássaro místico A um demônio do mar Teria sido fácil para ele alçar Vão fugir Porém, havia alguma coisa Que nunca estava protegendo Alguma coisa pela qual Daria sua própria vida para defender Ou quando qualquer cascão É vocês trabalham Que nunca estão parecendo Ou que desde o que você sabe A Aquático foi então derrotado, mas ele jurou que um dia se vingaria do jovem guerreiro. O guerreiro olhou dentro do mundo e viu. Espere, por que parou? Eu sinto. Perigo, se aproxima. Cuidado, Dila. Cuidado. Homem-bicho! Eu sei que Dila sabe cuidar de si mesma, mas ainda acho que ela pode estar em perigo. Depois de todos esses anos, a filha do meu velho inimigo, Mentor, caiu finalmente em minhas mãos. Se é vingança o que você quer, seu cara de sapo, solte-me e eu lhe darei uma lição que jamais esquecerá. Eu tenho outros planos pra você, garota. Um destino muito especial pra você. Então, quando o He-Man e o Gato Guerreiro partiram atrás de Dila, eu pensei em contar a você também. Eu achei que era importante. Mais importante do que pensa, corpo. Eu vou em busca de Dila, nas asas de Zoar. Não se preocupe, ela vai conseguir sair dessa. Dila, você está aqui? Calma, Gato Guerreiro, calma. Não fique nervoso. O oráculo não nos fará mal. He-Man, sua amiga Dila está em perigo. Ela foi capturada pelo Aquat. Você já farejou os rastros, Gato? Então vamos embora. Uma vez a cada 20 anos, as estrelas chegam a um perfeito alinhamento. É quando o Bakul pode ser acordado no seu soro nas profundezas do mar. Com isto, a Pérola Carmine. Quem é esse Bakul? E o que você quer de mim? Quem quer que possua a Pérola Carmine, também possui Bakul, o mais poderoso demônio do mar. Mas Bakul exige um sacrifício para o seu serviço. Há 20 anos atrás, seu pai salvou a vítima que eu havia escolhido. É uma coincidência você agora estar no lugar dela. Vamos invocar Bakul. Pode parar por aí, cara de sapo. Remer! Vamos, seus idiotas! Peguem-no! Eu preciso completar o feitiço. Agora, Bakul, ouça as minhas ordens. Venha para a superfície e sirva ao dono da Pérola Carmine. Deixe que eu cuide disso, Gato Guerreiro. Suas garras não foram feitas para escalar o cristal. Talvez um túnel fosse melhor. Era exatamente nisso que eu estava pensando. Puxa, eu aposto que eles nunca viram coisa igual. Agora, Bakul, aceite minha obreda e obedeça a mim. Não! Gila, use a minha espada. Vem aqui onde está, monstro! Desde que Aquático exibiu a Pérola Carmine, esse monstro está inquieto. Pegue esses dois! Obedeça ao seu amo e destrua-os! A Pérola Carmine é a única coisa que controla, Bakul. Ajudem-me! 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 Que merda! Talvez eu não devesse fazer isso, mas... Obrigado pelo socorro, idiota. Agora vamos ver se consegue salvar a si mesmo. Não! 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 Mande um cartão postal. Bem, vamos esperar que isso prenda Baku pelos próximos 20 anos. Arriscou sua vida para salvar a do aquático. Qualquer um. Até mesmo um criminoso merece ser salvo. Agora vamos para casa. Espere, Himel. Ainda há uma coisa que eu tenho que fazer. Oh, oráculo, termine sua história. Fale-me sobre minha mãe. O jovem mentor havia derrotado o aquático e continuou em direção ao ninho da árvore. Dentro desse ninho, havia uma menina recém-nascida, a filhinha da feiticeira. Com a morte de seu esposo, ela levou a criancinha para a montanha para criar a paz. Mas após o ataque do aquático, a feiticeira percebeu que sem um lar de verdade, a menina jamais estaria segura. O jovem guerreiro tomou amor pela criança e prometeu cuidar dela enquanto vivesse. Você era criancinha. Quer dizer que minha mãe é a feiticeira de Grayskull? Mamãe. Sim, você é minha filha legítima. E um dia, você tomará meu lugar. Como a guardia mística de Grayskull. Mas por hora, tem outros afazeres. E até que chegue a hora em que seu destino ordenar, você deve esquecer o que lhe foi revelado. Tila só vai lembrar que sua mãe foi uma mulher que a amou muito. Eu vou confiar o segredo a você, Remen. Tenho certeza de que você o guardará. Tenho muita prática nisso, feiticeira. Na história de hoje, eu saí em busca de minha mãe. Eu a encontrei, mas também aprendi uma coisa. Que o homem que cuidou de mim desde que eu era um bebê, que me amou como se eu fosse sua própria filha, é tão meu pai como qualquer pai poderia ser. Sejam eles nossos pais legítimos ou pessoas que decidiram nos adotar, isso não importa. Aqueles que nos protegem, que nos guiam e nos amam, a esses devemos chamar pai e mãe. E eles merecem o mesmo tipo de amor de nossa parte. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri